E voltamos com mais Final Fantasy VI Pixel Remastered. Mano, olha esse lugar aqui, cara. Essa é a mente do Cian. Aparentemente é a cabeça dele, né? A gente foi possuído por uns espíritos. E ele foi trazido... Eu e... Eu, Cian, né? Sabine, Cian, Edgar, Shadow... Todo mundo foi trazido pra essa dimensão aqui, né? Vambora. Eita! Me transformou em capa, velho. Se matou. Tá, mas eu vou ficar transformado em capa pra sempre? Ô, jogo, filha da puta. Ah, beleza. Volteu ao normal. Vai tomar broca. Maluco, que troll. Uma transforma em capa. A outra causa... Aquele debuff nojento lá de roleta e mata todo mundo. Ó, o Shadow tá aqui. Vocês nos seguiram sonho adentro? Não vou me atrever a enfrentar vocês até que meus irmãos estejam comigo. Até mais. Beleza, Shadow. Ó, o Shadow. Aê. O Shadow tá acordado. Ele tem as melhores armas com ele. Vamos lá. Pra cima ou pra baixo, hein? Vamos pra baixo. É pra cima. Caramba, mano. Ei, caramba. Qual lado agora, hein? Opa. Pra cá. Sabim. Vocês nos seguiram sonho adentro? Não vou me atrever a enfrentar você. Blá, blá, blá. Meus irmãos, até mais. Mesma coisa. Beleza, Sabim. Porradaria vai cantar aqui, mano. Rapito diabólico? Que porra é essa? Meu. Todo mundo virou ca... Ai. Como é que funciona uma merda... Não tem o que fazer, mano. Geral virou capa. Quer dizer... Ah, de novo. Como é que joga, cara? Matou o próprio amigo. Vai encher de porrada ali. Caramba, todo mundo virou capa. Matou. Mano, que lugar horrível. Como é que todo mundo vira capa? Vamos lá. Pra cá. Falta o Ciana. É o único. Beleza, matando essa dominadora. Ela não usa mais a habilidade do apito, né? Agora sim, a gente tá dominando esse lugar aqui. O que que tem aqui? Nós somos os três sapecas. Agora estamos todos juntos. Vocês não têm escapatória. Vamos lá. Os três sapecas, então, hein? Eu vou bater primeiro no que tá voando. Eu vou bater primeiro no que tá voando, porque eu não sei... Eu não sei direito o poder deles. Normalmente o maguinho... Os que estão atrás são os mais fortes, né? Que revive o grupo, essas merdas. Será que tem como silenciar? Eu nem salem se devo ter. Eu vou deixar o grupo rápido. Ah lá, ele bufou o grupo dele também. Ah não, bufei de novo. Sem querer. Eu bufei de novo, sem querer, porque o Edgar ficou muito rápido. Mas cadê o Cian, mano? Onde é que vai parar o nosso... Lendário Cian? Acho que agora acabou pra ele, né? Então eu acertei. O maguinho era o mais fraco. O que ficava em cima. GG. Caralho! É o trem fantasma, mano! Foi o último lugar que a gente viu a família do Cian. Não foi? Eita, mano! Samurai! Uma prostituta... E um sapo grandão. Todo mundo aqui fica usando capa, mano. É brincadeira, né? Eu vou usar capa de novo, quer ver? Ela usou em mim. Filha da puta! Eu usei... Não funcionou nela. Vamos ter que usar o capa aqui de novo. A magia mais chata do jogo, mano. Deve ter algum item que impede capa, não é? Deixa eu ver. Ah, laço. Laço impede todos. Ah, é uma memória dele. É aquela memória que a gente correu dos fantasmas. O baú não... Tem uma ordem aqui? Tem uma ordem de baús fechados? Que estranho. Não consigo fazer... O combo do Sabin rápido o suficiente antes da luta acabar. Tá, qual que é o negócio certo aqui? É aconselhável memorizar as posições. Isso pode ser a salvação. Ok. Ué, mas eu... E aí? Tá. Do que que adianta? Vou dar uma olhada antes. Pera aí. Antes de sair e ir embora por aí. Beleza. Vou pegar o baú que tem aqui. Enquanto eu enfrento esses bichinhos... O Shadow tá dando muito dano, cara. Não, Sabin. Para de usar capa, Sabin. Chega de usar capa, meu amigo. Usa o punho furioso, que é mais rápido. Pronto. Matou a mulher. Matou a mulher. Oi? Vocês viram? Então não dá pra pegar a alavanca. Tipo, eu ativo. Não dá pra ativar de novo, não. Olha que sacanagem. O jogo não deixa, mano. Caralho. Os fantasmas se divertem. Meu amigo. Tô preso. Não consigo andar, galera. Pera. Tem algum bug aqui, não tem? Eu tô literalmente preso. Eu não consigo andar. Olha isso. Olha isso aqui. O boneco não... O boneco não quer andar. O boneco não quer andar. Vamos ver se eu consigo desbugar. Vou ter que voltar pra tela inicial, galera. Já volto. Vamos lá, galera. Tem que ser rápido aqui. Senão a gente não consegue pegar. Ah, mano. Combate. Combate é foda, mano. Será que o combate não atrasa a gente? Tomara que ele não atrase a nossa... Nossa velocidade aqui. Vamos lá. Aê. O quê? Genji Gloves, mano. Caralho. Vamos lá. Vou equipar no Sabin. Aí ele vai poder usar umas armas melhor. Beleza. Agora, aqui no meio, eu não sei o que fazer. Aqui no meio, eu não tenho ideia do que fazer. O baú fica seguindo a gente. E naquela hora eu tava bugado mesmo. Meu boneco ficou preso. É aconselhável memorizar, blá, blá, blá. Bloco de metal. O que que isso faz? Ah, coloquei um metal dentro do baú. Legal. Escudo das chamas. Interessante. Agora a gente tem que descobrir o puzzle de memorizar. Beleza, matou. Ahn... Vamos lá. Tá bom. Não jogo. Uai, e agora? Resolver puzzle com combate não dá, galera. Eu vou pular pra quando eu tiver resolvido, beleza? Senão a gente vai ficar aqui um tempão combatendo o bicho e resolvendo a porra do puzzle. Não dá, não. Não dá, não. Bom, eu caguei por isso aqui. Tchau. Não adiantou... Eu fiquei mexendo naquela merda, eu não descobri porra nenhuma. Vambora. Aparentemente, acho que não tem nada ali. Ahn... Escudo de gelo. Aqui parece que não tem mistério. É só mexer as cadeiras. Agora que eu tô me lembrando, né? A gente tá avançando na história. Mas a gente não recrutou a terra ainda, né? A terra vai tá lá atrás pra ser recrutada. Ok. Fácil. Vamos ver aqui. Acho que agora é aqui. A porrada do Shadow causa slow no cara. Isso é muito maneiro. Slow não, catatonia. O cara fica parado no tempo. Não. Não. Ahn... Como que eu faço pra ir pra lá? Ahn... Ah, peraí. Peraí, peraí, peraí. O caminho tem que abrir pra cá agora, né? Vamos ver aqui. Tem mais uma alavanca no fundo, eu acho. Não tem nada aqui, não. 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 Ahn... Tá bom. Tá bom. Tchau, tá bom. Tchau, tchau. 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 Ah, meu Deus do céu. Puzzle com combate. Não dá, galera. Ah. Eu esqueço que eu acabei de mexer por causa do combate, cara. Beleza. O que eu tenho que decorar aqui, meu amigo? Aquilo que tava no outro vagão? Aquilo que tava no outro vagão? Ah, era isso. Caramba, mano. Por um segundo eu achei que o jogo fosse me trollar de novo. Eu sei que eu fosse ter que decorar... Ter que voltar o outro vagão... E decorar tudo de novo. Vamos dormir. Vamos lá. Sian, aonde você está, Sian? Aqui é igual daquela vez, é? Será que é igual aquela última vez? Ih, caralho. Consegui. What? Que isso? Eu tô de robô, cara. Ah lá, o Sian. Os soldados atrás dele? Meu, tá cheio de máquina. Tá cheio de máquina. Qual que é a habilidade mais forte? Raio flamejante. Raio elétrico. Acho que é o elétrico. Nas máquinas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Maluco, olha esse bicho Será que a gente vai dar de cara Com uma Omega Igual no Final Fantasy V Eu definitivamente não tô preparado Pra enfrentar esses superbosses roubados Uai, peraí Eu voltei Eu voltei Eu acho que eu voltei, mano Era um labirinto isso aqui Deixa eu ver Ah, eu voltei nessa merda aqui Era um labirinto, não era? Ah lá, eu voltei pro começo Caralho, que lugar Que lugar bugado, cara Deve ter alguma coisa Pra abrir alguma porta, né? Ah Ah, o Sian aqui Era só voltar, então Ah, quebrou Era óbvio que ia quebrar, né? O peso do robô Caralho, onde é que eu tô? Voltei pro castelo A esposa e o filho dele Por favor, salvem meu esposo Salvem o Sian Onde estamos? Que lugar é esse? Vocês estão Dentro da mente do Sian Meu esposo Meu esposo Sian Continua vivendo um tormento Pelo que aconteceu com Doma Com o mundo e conosco O sofrimento na alma dele É tamanha que atraiu Um monstro conhecido como Arauto O Arauto é formado Pelas incontáveis almas perdidas Durante o conflito De mil anos atrás Estão machucando o papai Ajudem ele Caralho, mano Por favor, ajudem o Sian Vocês precisam ajudar o papai Eu tô indo Vou ajudar o nosso Ai, caralho, combate O ataque do Edgar é bem forte, né? Com a lança sagrada Que a gente pegou Lá na torre do Arquimago Onde é que tá o Sian, mano? Puta merda Vou ter que explorar o castelo de Doma Inteiro Pelo menos a música do castelo de Doma É legal Ah, provavelmente o Sian Vai estar no topo do castelo, né? Se a gente parar pra pensar Ele provavelmente vai estar no topo do castelo É só subir, não é? Beleza, vamos tentar Vamos vir aqui primeiro Um combate atrás do outro Olha o dano do grupo, cara Só porradaria Olha ele aqui Tá no topo do castelo, não Tá no quarto da família Esposo, você me ama Ah lá Ah, amor Que pergunta é essa? Eu sou um guerreiro? Sim Amo-te Amo-te mais do que tudo Ah, eu ouvi Amo-te, amo-te O papai ama a mamãe Ah, molequinho Owen Eu ouvi o que o papai O molequinho ouviu Era uma lembrança do Sian apenas Muito massa, cara Vamos checar mais cômodos Pra ver mais memórias do Sian Ah lá, o Sian e o menininho Vamos ver umas lembranças do Sian Que vai tornar Isso só torna Cada vez Isso só torna pior O que o Kepka fez Com o povo de Doma, né? As lembranças do Sian Só tornam pior O que foi feito Com a família dele Não tem nada aqui dentro Eu meio que estive no castelo Doma Antes E catei umas paradas aqui Não tem nada aqui Pelo menos nessa visão aqui Do Sian Não vai ter também Vamos de encontro As memórias dele Lá embaixo Cadê? Estão ali em cima Se o samurai Deixar eu passar Eu vou lá ver Ah lá Papai Pescar é chato Mas faz parte Do teu treinamento Todos devemos aprender A ter paciência Adoro pescar Passou muito rápido A lembrança Beleza Criança bipolar, né? O filho dele é bipolar Será que vai ter mais lembrança Para esse lado aqui? Acho que não tem mais lembrança Nenhuma Só lá dentro agora Ainda bem que a gente Achou essas lembranças, né? Senão eu não teria encontrado Ah, aqui, ó Ah lá Dando cabeçado no outro Se tu te tornasse tão forte Com um pouco mais de treinamento Te tornará melhor O espadachim de doma Oba Papai falou que eu sou forte Vou contar pra mamãe Caralho Ai, cara É, o Cian Era um ótimo pai, né? Treinava o filho dele Ensinava a pescar Pra ter paciência Alguma lembrança? Ah lá Você só pode ser o Arauto Liberte o Cian Tarde demais Ele não vai me escapar A alma dele foi tomada Pelo desespero E pelo desamparo Eu me alimento Da dor dele Da raiva E do ódio que ele sente Agora provarei sua alma também Filho da puta Vai provar meu pinto Possuirei um de seus corpos E talvez eu retorne A esta forma Após sua morte Vai possuir quem? O Sabin não pode atacar Porque ele vai curar o bicho Quem foi que ele possuiu? Como é que a gente faz pra saber Quem ele possuiu? Do nosso grupo Ah, foi o ninja Não foi? Deixa eu ver Não, não foi não Mano Vamos ver se foi o Edgar Que ele absorveu Que ele matou Que ele Como é que se diz Possuiu o corpo Talvez tenha que ficar fazendo isso Matando o aliado Pra ver se ele possuiu o aliado Rapaz Só Ah lá, ele voltou Ele tava no Edgar Filho de uma égua Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Eu tentando acertar o ataque Ele vai possuir alguém de novo Ih, caralho Vai tomar porrada Salvador Arauto Sai do corpo do Sabin Filha da puta Sabin não Do Sian Eu erro os nomes Quando eu tô nervoso Galera Boa Continua Continua Sabin Mais um Morreu Filho da puta Sai do corpo do meu amigo Do nobre samurai Eu vos agradeço Ah, o Sian Pensei ter ouvido Minha esposa e meu filho Chamando meu nome As vozes dos dois As vozes dos dois deram-me forças para seguir em frente Alá Elaine Owen Owen Obrigada meu amor Você é forte mesmo papai Não Eu não pude fazer nada Nem antes Nem agora Sou um homem sem honra Nada disso Você sempre teve honra de sobra Meu amor Sempre estaremos com você Papai Eu te amo Esperem por favor Não dá pra esperar Sian Você tem que deixá-los ir Ó Uma espada Sempre Estaremos ao seu lado E uma magicita também Elaine Elaine e Owen Continuam vivos Dentro de mim Já basta De prender-me ao passado Devo seguir o caminho Que julgo ser o certo Sian livrou-se Das próprias dúvidas E confusões A técnica de espada Do Sian Chegou ao auge O que? Ha ha O que? Tempestade Limbo Caralho O Sian tá mais forte Aquela visão Dele pegando a espada Era ele Adquirindo as habilidades Caralho Que quest maneira Vamos ir na sala do trono Rapidão Que tem uma magicita lá Ou isso é coisa Da visão do Sian Ah não Tinha Alexander Oh O Alexander Ele ensina sagrado Ah ele ensina sagrado Vou colocar no Sian É o seguinte galera Não dá pra encerrar agora né A gente tem que buscar Os nossos aliados ainda O Gal E a Terra Ficou faltando Eles dois Vamos lá Cara Que missão incrível Essa daqui de Doma Foi muito bom Vamos lá Eu acho que o Gal É só lutar Que ele aparece né Veldit É aqui não é Acho que é só Ficar lutando Que ele aparece É a musiquinha De Uga Uga Vamos testar O novo Summon Alexander Que eu tô curioso Vamos ver como é que é Eita porra Maluco Caralho Caralho O Alexander Tem no Final Fantasy 9 Não tem Ele é uma Ele é literalmente Uma fortaleza viva Ele tem no Final Fantasy 13 Também No No da Lightning Se eu não me engano O Alexander Foi inspirado No gigante de Babel né Que tem no Final Fantasy 5 Cadê o Gal Cadê o menino Eu quero testar Agora o Limbo Que eu corto Todo mundo Será que é igual A habilidade do Odin Esse Limbo Aparece Gal Cadê você Menino Vamos testar Aqui Usa Cian Usa habilidade Cian Usa habilidade É igual a habilidade Do Odin Galera De dar hit kill Mesma coisa Cadê esse moleque Que não aparece Cara Errou Ah vai te fuder Vamos usar a habilidade nova Tempestade Tempestade é mais forte Que turbilhão Aí sim Mano Cian tá muito forte Cara Agora ele tá Agora ele virou um espadachim De verdade Onde está Onde está O menino Gal Eu tô no lugar certo Será que eu tô no lugar certo Eu acho que eu tô no lugar certo Não é possível Caralho Gal não aparece Quando ele aparecer Eu volto Galera Vamos lá Nino Cadê você Cadê o Gal Ah ele aí Ó Uau Eu vou dar carne seca pra ele Toma aí moleque Ó Mincer Gal Mincer amigo Min com vocês de novo Rápido assim Rápido assim Ó ele aqui Nível 23 Mano Puta merda Bom Eu vou atrás da terra agora Vamos lá O Gal Pera aí Eu tenho que farmar as habilidades dele de novo Não Ele já tem todas as habilidades Beleza Como eu vou grindar em off Não tem problema Ele tá nível 23 Agora é o seguinte Onde é que a terra morava Que eu me esqueci Ela morava pra cá né Nossa tem umas coisas pra gente fazer ainda galera Tem que comprar item no leilão Vamos no leilão Antes de acabar aqui Terra Venha conosco terra Por que que a terra tinha ficado aqui Ela tinha perdido as forças pra lutar Não tinha A Catherine foi embora What? A Catherine foi embora porque a Duane tratou ela mal A Catherine vai ter um bebê Eu sei porque minha mãe ficou do mesmo jeito Quando teve meu irmãozinho Maluco O cara largou a mulher de barriga What? Cadê a... A terra? Eu vi Duane e Cather se beijando A Catherine foi embora Você não vai levar a mamãezinha embora Ela já foi embora Cadê a terra mano? What the fuck? Vamos ter que procurar esses... Esses adultos irresponsáveis Que largaram a criançada sozinha Velho, não tem um adulto cuidando das crianças Cadê as crianças? Cadê os adultos? Ah lá, o cara aqui Eu não sei o que fazer, aqui é a 30 grávida Ô filho da puta, vai atrás dela Opa Olha isso O cachorro foi Eu segui o cachorro Vocês voltaram Eu só segui o dog A Catherine vai ter um bebê Dá pra ver o bonequinho, ficou até inchado Eu tô tão feliz por estar esperando um bebê Mas quando eu contei pro Duane Ele ficou estranho de repente Catherine Catherine Me desculpa, eu não sabia como lidar com isso Agi como um idiota Mas tá tudo bem agora Então por favor, volta pra mim Ah, aquele bicho voltou, galera O Rumbaba tá vindo pra cá Pudeu Por favor, proteja o vilarejo Eu não tenho força pra lutar Porra, terra Porra Tá, mas eu tô com o Gal no grupo O Gal é muito fraco, galera Ahn Tá bom, Gal Vamos lá O Gal é muito fraco Eu não sei o que fazer com ele Ele vai ficar caindo e morrendo A gente devia ter recrutado a terra Faz muito tempo Eita, soprou Caralho Fudeu Fudeu Ué Terra Ela se transformou em Super Sayajin Dá a Trovão Vou te matar, bicho O Sabin vai matar ele sozinho A Terra matou Aê Matou O Rumbaba A Terra vai voltar agora com a gente Eu gosto assim, mano A história Olha lá as criancinhas A Terra, mano As crianças com medo Não tem o medo É É o monstro Ele é muito feio Eu tô com medo É a Terra, mano Mãezinha É você, não é? Eu sei que é Ah, mãezinha Terra Mãezinha Terra Eu decidi lutar Eu acho que finalmente entendi O sentimento que crescia dentro de mim Só pode ser Amor Eu preciso lutar Para proteger quem eu amo E tornar o mundo mais seguro Para as vidas que vão nascer Dua 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 Mantenha a Catherine E o bebê seguros Crianças Crianças Eu vou partir por um tempo Para deixar o mundo mais seguro Para vocês viverem Mas eu prometo que volto assim que puder Mãezinha, eu não vou chorar Eu também não Eu vou me comportar Volta logo Não esquece Não esquece que você prometeu Obrigada Vocês todos me ajudaram A entender o que significa amar Eu vou lutar Para que o mundo se torne um lugar Onde a vida possa florescer E as crianças possam Crescer em paz A terra voltou para a gente Cara Cadê o Cian? Mano Cadê o resto do grupo? Cadê o Cian? O Cian voou longe E sumiu, né? Deixa eu ver Cadê o nosso samurai, mano? Ah, não Ué Cadê, velho? Ah, ele fica na parte de baixo da nave, né? Olha, tá quase todo mundo aqui, galera Só falta o Loki Vamos lá Terra Celes O Moleque Selvagem E o Yet Esse vai ser o grupo que vai Não, pera aí É Não, Edward Edgar, no caso Esse vai ser o grupo que vai resgatar o Loki Mas só no próximo episódio Que eu vou ter que dar uma farmada Com esses personagens aqui, hein? Vou ter que botar eles no nível mais ou menos O Gal e a Terra Fui O Gal e a Terra Fui O Gal e a Terra O Gal e a Terra Fui E o Gal e a Terra